Está ficando legal aqui. O que vou fazer agora é inserir o nosso label aqui. Mas antes, pessoal, presta atenção, tá? Que o Python exige algumas coisas aí, tá? Por exemplo, aqui o item, ele está em minúsculo, ele só aceita minúsculo. Se eu colocar maiúsculo, olha o que acontece, tá? Com uma letra que você coloca diferente, ele não trabalha e ele não funciona, tá? Então, cuidado aqui no digitar, que o Python exige uma tensão maior, tá? Então, vou voltar aqui para minúsculo, vou salvar de novo e executar. Bom, perfeito. Por enquanto, então, vou fechar aqui, vou voltar aqui, vou aqui, vou copiar essa linha aqui, CTRL C, vou pôr abaixo. Aqui a gente vai mudar o background do nosso frame. O de cima eu vou deixar normal, então, vou pegar aqui, CTRL C, CTRL V, vou deixar blue mesmo, executar. E olha que ele ficou todo azul, tá? Então, fica aí bem legal. A gente está trocando aqui a cor dos nossos frames. Então, aqui eu posso colocar, por exemplo, yellow, que é amarelo, só para a gente testar, tá, pessoal? Para vocês terem uma ideia. Então, ele fica amarelo, aqui está a cor do nosso frame e aqui é o background azul do nosso coisa aqui, tá? Então, vou fechar, pôr aqui um gray, que é cinza, para a gente poder estar trabalhando melhor aqui, tá? Então, ficou um gray, que é cinza, tá? Aqui a gente pode colocar, pode deixar aqui que a gente vai trabalhar aqui agora, tá? Então, vou fechar. Bom, legal, né? Então, aqui a gente definiu a cor do nosso frame, tá? Agora, eu vou criar aqui um LBL, que é de label, tá? E eu vou colocar como info de informação do sistema, que é igual. Vou colocar aqui label, só a primeira letra, label. Eu vou inserir no nosso frame tops, que é esse aqui. Vou até copiar para evitar erros, tá? Agora, eu vou definir a fonte, vírgula, font, que é igual. Abre parênteses, aspas simples, e eu vou colocar que eu quero um areal, vírgula, vírgula. Vou colocar aí um 50 da altura ali do corpo dele, vírgula. Vou colocar bold, para ela ficar bem destacável. Fecha parênteses. O texto eu quero que é igual. Vou colocar o texto que vai ser o título. Vamos colocar aqui um sistema, cafeteria. Pode ser assim, vírgula. E ali o corpo dele eu quero mais ou menos igual uns 8. Vamos colocar para ver como vai ficar. E aqui agora eu chamo ele aqui, lbl.info.grid row, que é linha. Eu não quero nada, então, igual a zero. Colunas, eu não quero. Então, columns também zero, porque eu não quero. Então, vamos testar aqui o nosso primeiro label, lá no nosso cabeçalho. Já está aqui, viu? Sistema cafeteria. Agora a gente vai expandir ele mais aqui. Tá? Então, vou fechar aqui. Vou vir aqui, então. Se a diferença lá está aqui, então, eu vou colocar aqui um width para ele, que é a largura. Então, vou dar um ctrl-c logo aqui, ctrl-v. Vou colocar aqui mais ou menos uns 30. Vamos ver. Salvando. Então, ficou muito grande. Vou colocar aqui, por exemplo, 32 e vou diminuir a nossa fonte. Vamos colocar aqui uns 50 mais ou menos. Vamos salvar. Perfeito. Ficou perfeito. Ficou até aqui, ó. Maravilha. Ótimo aí. Então, está vendo, pessoal, como é que é simples programar em Python, tá? Então, já temos o nosso primeiro label aqui, no topo aqui, tá? Aqui eu vou usar esse lado para a gente colocar aqui alguns botões e o nosso cupom fiscal, tá? E aqui a gente vai inserir aí os nossos produtos aqui, tá? Então, vamos fechar. Já estou acostumado com o Java, o último curso que a gente criou e foi o Java e tá eu indo aqui para salvar, porque sempre a gente tem que estar salvando aí, tá, pessoal? Já aqui o Python, você clica em run, tá? Ele te pede para salvar e já executa aqui, tá? Então, vamos aqui inserir aqui, então. Pessoal, se quiser comentar, tá? Use o hash, tá? Joguinho da velha, como é que fala? É hash, tá? E você comenta o que você quiser. Por exemplo, eu vou colocar aqui. Declarando as primeiras variáveis, tá? Então, se eu executar, nada acontece, porque aquilo ali é simplesmente um comentário, tá, pessoal? Então, vocês podem fazer assim, tipo assim, tá? Para ficar bem organizado, tá? Então, aqui vai ser variáveis. Aqui vocês podem colocar, ó, deixa eu copiar aqui, ctrl-c, aqui, ó. Este aqui é o frame do topo, tá? Depois pode colocar esse aqui, é o left, aqui, ó. Frame da esquerda e esse aqui é o da direita. Frame da direita. E aqui pode ser trocando a cor de fundo do frame da esquerda, tá? E aí vocês podem dar espaço para não ficar muito colado, tá? Aqui já é o, podemos colocar aqui, é, inserindo o label, o rótulo do cabeçalho com o título, certo, pessoal? Fica aí, é, do gosto de vocês, tá? Então, mais ou menos assim, eu não vou preocupar muito com a organização aqui, tá, pessoal? Isso aí fica por conta de vocês. Então, vamos executar e nada acontece porque são os nossos comentários, tá? Então, vamos declarar aqui a primeira variável aqui para a gente estar inserindo ali, então, os nossos objetos, tá? Então, eu vou dizer aqui, ó.